O que aconteceu? Fiz coisa pra caramba Mas no fundo eu não sabia Foi pro banheiro apertar um Pra começar a sexta e depois de um cigarrinho Só pra ficar de moleste Na sequência eu fui pra rua Com meu esquetim Enquanto eu andava topava meu diguidinho Chegando na casa do brother Já muito doidão Entrei pela cozinha e senti o cheiro bom Moleque, tava no quarto babando O travesseiro disso, acorda moleque Eu já toquei o meu crime e logo depois Ele acordou pra continuar a sede Minha mãe não tá em casa então Tá de Boré Eu disse, ô, tá de Boré Tô, tá de Boré Depois só muito muito Matar um laricão Hot dog e um suqui Isso aqui tá muito bom E agora não tem grana Pra comprar o meu careta Só tem um e cinquenta Pra comprar minha camiseta Eu vou na casa da minha mina O pai dela não tá lá Hoje o dia vai ser bom Vai rolar o papapá Que dou minha camiseta Mas compro cigarrinho Depois de um rango desse Eu fico na fissura Assim e na inensa Nós vazamos pra continuar a sede Depois de um cigarrinho Então Tá de Boré Eu disse, ô, tá de Boré Tô, tá de Boré E a pãozinha, meu filho Bota pra bater no paredão Mas não apertou Que mexeu Ramal no vinte Rasinha no paredão J'aiist E a pãozinha Pai Compris E Compris Compris elevar